O acidente aconteceu por volta de 2h50 da madrugada. Nós estamos no cruzamento aqui da Avenida Independência com a rua São Bento, no centro de Aparecida de Goiânia. A gente consegue perceber pelas imagens do Sérgio Márcio que o motorista estava na Avenida Independência, provavelmente, e ao fazer a rotatória, na verdade, ele nem conseguiu fazer a rotatória. Ele subiu aqui no canteiro central, as marcas do pneu estão bem evidentes aqui na grama. E essa areia, esse barro, ele vem acompanhando o pneu do veículo que só foi parar ali na frente, dentro da loja de roupas. Um desespero para os comerciantes que, de acordo com eles, as testemunhas também que chegaram aqui após a chegada do Corpo de Bombeiros, não é a primeira vez que um acidente grave acontece aqui nesse local. A gente percebe a destruição, parte aqui dessa estaca de madeira foi quebrada também. A gente percebe que está até balançando todos os tijolos que estavam aqui nessa parte que dividia a loja de roupas com a pizzaria que tem ao lado foi destruída. E tem um detalhe importante, além desse cenário horrível que a gente acompanha nas imagens do Sérgio Márcio, até o telhado foi afetado. A gente consegue perceber que toda a estrutura ficou remestida com impacto, a violência provavelmente de uma alta velocidade. Os sinais apresentados aqui pelo motorista seria que ele estaria embriagado. No local aqui do acidente, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, né? Os policiais perguntaram se ele queria soprar ou não, porém, ele foi encaminhado então para o quarto de distrito policial, a central de flagrantes aqui de Aparecida de Goiânia, onde ele deve passar por exames no IML para saber ou não se ele está embriagado para que haja essa comprovação legal de acordo com as informações. A gente percebe aqui que tem um sistema de gás, né? Que um dos botijões, né? Ele está deitado com o impacto da batida. Ele foi afetado. Quando o corpo de bombeiros chegou aqui, de acordo com as testemunhas, esse gás estava vazando, ou seja, o pior poderia ter acontecido. O pior do que esse cenário que a gente está vendo aqui poderia ter acontecido, que seria a explosão. Do lado aqui, vou pedir para o Sérgio mostrar onde está fechado aqui, aqui é uma pizzaria. O dono encerrou o expediente no domingo por volta de 11h30 da noite. E o maior medo dele seria que esse acidente tivesse acontecido mais cedo, porque toda essa parte aqui onde fica, essa sujeira onde está agora do acidente, né? Toda essa parte aqui das lojas é utilizada para que os clientes possam comer, né? São colocadas essas mesas de atendimento aos clientes dessa pizzaria. Mas, felizmente, no horário que aconteceu este acidente, né? O estabelecimento já estava fechado e, com isso, ninguém ficou ferido. Mas a gente percebe aqui e a possibilidade desse veículo ter tido aqui a perda total é muito grande, né? Já que, olha só a situação que ficou o motor, o airbag também foi acionado, né? A gente consegue perceber aqui na imagem, olha só, está tudo estufado aqui dentro. E, provavelmente, pelos sinais que a gente conseguiu perceber nas imagens, o motorista não teve nenhum ferimento, inclusive rejeitou o atendimento ao socorro do Corpo de Bombeiros, que foi a primeira equipe militar a chegar aqui. A polícia militar também esteve no local acompanhando a ocorrência, né? Registrando a ocorrência e, agora, orientando também os comerciantes. E, como eu disse no início dessa reportagem, gente, essa não foi a primeira vez que aconteceu um acidente como esse. De acordo com as informações, a gente vai mostrar aqui essa parte aqui, ó. Essa solda que foi feita aqui é de um outro acidente que aconteceu no ano passado, de um outro veículo que invadiu aqui também essa parte dos comércios, desse prédio comercial, onde tem vários comércios, e aí atingiu aqui. Antigamente, na calçada tinha muretas aqui de proteção, aquelas estacas de concreto que o pessoal coloca, exatamente para inibir e também evitar um prejuízo tão grande como esse que aconteceu, de carros invadirem aqui essa parte dessa área dos comércios, né? Ainda não é possível precisar o valor do prejuízo que essa comerciante teve, também o comerciante que é dono aqui dessa pizzaria, né? Isso ainda vai ser avaliado, não tem seguro pelo que foi apurado até o momento dessas lojas. E aí os comerciantes ficam se perguntando e pedindo também, até mesmo a questão, para que haja redutores de velocidade para quem sai aqui, então, da Avenida Independência, né? No centro de Aparecida de Goiânia e vai fazer essa rotatória aqui para outros bairros adjacentes, né? E até mesmo vai pegar aqui a rua São Bento, como a gente acompanha nas imagens aqui do Sérgio Márcio. Agora é saber como isso vai proceder, vai ser registrado, então, o boletim de ocorrência, todas as vítimas e também o autor desse acidente, o motorista desse acidente, foram levados para o quarto distrito policial de Aparecida, aonde será instaurado um inquérito.